É a riva saia na dança do gatinho Atacando agora de gato, hein? Amorão! Mostra sua pata, meu cara! Segundo! Volume 6 Ao vivo! Que bichinho cabe nos 10 Nas suas pernas, bem Que bichinho cabe nos 10 Nas suas pernas, bem Que bichinho cabe nos 10 Nas suas pernas, bem Que bichinho cabe nos 10 Nas suas pernas, bem Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí